Valeu. Tem alguma coisa errada, não tem? Ah, então, por que a Alya, quer dizer, a Rena Rouge não veio com a gente hoje? Porque a gente precisava de você e só de você. E você mandou bem, parabéns. É sério? Uhum. Até mais. Não fomos seguidas? Nenhum sinal das armadilhas do Shadow Moth? Eu não vi nada. Perfeito. Transformar. Descansar. Alya, eu queria te perguntar uma coisa. Ah, você reparou? Muito louco como meu uniforme se adaptou ao meu novo papel, né? E me deu uma ideia pro meu novo nome. Rena Furtive. É, legal. Mas é secreto. Concordamos que oficialmente o Miraculous da Raposa não tem mais portadora. Alya, você contou pro Nino que nunca mais vai ser Rena Rouge, não contou?